Atenção, parça, bom dia e serem vindo ao episódio final de Minecraft Medieval. Hoje o nosso objetivo, parça, além da gente poder evoluir o nosso nível de resistência para a gente poder finalmente utilizar a nossa super armadura que atualmente a gente não consegue nem andar com ela e olha os efeitos que a gente ganha quando coloca lá no corpo. Pelo simples, faz a gente ser fraco, então a gente precisa ficar mais forte para poder utilizar ela e depois disso também a gente vai domesticar um dragão de fogo gigantesco, não é não, parça? É, então quem curte Minecraft Medieval já deixa o gostei, se inscreve no canal, em breve vai ter uma live para membros mostrando a futura nova série, gravando algumas coisas dela também, bem legal. E com webcam, vocês vão ver pela primeira vez com óculos na vida, vai ser legal, tem que apoiar já sabe. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar, na real, é um beacon, um sinalizador. Eu acho que a gente não tem, então parça, já que eu vou apoiar o Nether logo agora no início para conseguir essa cabeça de Wither, fica aí rapidão e eu volto com a cabeça de Wither para matar o Wither Boss, para ter a estrela do Nether. E para quem está se perguntando o porquê da série acabar já, é porque simplesmente a gente já fez tudo o que podia fazer aqui no Minecraft Medieval, quer dizer, a gente vai fazer no caso hoje, né? Já temos os melhores itens, as melhores armaduras, estamos evoluindo as melhores habilidades e fora do mau dragão, as duas únicas coisas que a gente não fez foi levar o nosso cachorro, o parça até o nível máximo, que não tem o porquê fazer isso, e também foi fazer encantamentos na nossa armadura, que também não faz sentido, levando em conta que a nossa armadura é a mais roubada de todas. E vocês vão ver isso, deixa eu só derrotar os Wither primeiro. Bom, estamos aqui em um local familiar para algum de vocês, né? Para quem viu o último episódio, a gente veio aqui para matar o Wither Boss. Para quem não está ligado como funciona, é mais ou menos assim. O Enderman, cuidado, tá? A gente vem aqui, spawna o Wither Boss e vem para a caverna e tira essas tochas da mão. Sim, só isso. Espera ele explodir e... Ah, ele quer atacar o Enderman. Ataca eu! Bem tão medroso, bem tão medroso. Digamos que o meu plano era atrair ele para uma armadilha para derrotar ele, mas ele está meio bravo com o Enderman, então eu vou ter que enfrentar ele aqui na cara a cara. Pá, vinha, não tenha medo não. Pá, vim. Espera aí, talvez não vale a pena derrotar ele. Ou vale? Não é melhor derrotar. Eu ia ficar tomando dano do Wither Boss aqui para erupar a resistência, mas ele dá muito mais dano do que eu imaginava, então eu ia acabar morrendo. Mas bom, com isso, agora a gente pode fazer um sinalizador. E a parte boa é que nem é tão difícil assim. Mano, isso aqui é um diamante? Eu não sei se isso aqui é um diamante que está tudo estranho, né? Eu nunca tinha visto esse antes. Eu tinha... Ó, esse ferro aqui é diferente, eu já vi. E esse carvão normal também já, mas o diamante é diferente não. Deixa eu ver aqui. Ah, é diamante, só que ele vem mais. Que da hora. Bom, de qualquer forma, acho que vocês já entenderam onde eu vou pegar as obsidias. Estava pensando aqui a maneira mais fácil de pegar obsidiana. E depois de pensar muito, é só esperar a nossa habilidade de minerar blocos em veia. Aí quando carregar tudo, a gente vai quebrar mais de uma de uma vez. Se vai funcionar bem ou não, a gente vai descobrir. Digamos que eu tenha esperado 5 minutos para recarregar a nossa habilidade de minerar em veias. E se fosse para minerar pedra, era 55, granito 55, ferro 27, platina 27, mas obsidiana não é só uma. Então, teoricamente, eu vou quebrar esta daqui. E só veio mais uma. Então, eu esperei muito tempo por isso. Eu estou bem arrependido, para ser sincero. Eu vou minerar normal nós aqui, vou esperar. Mas se não me engano, o profissionalizador é só 3, então pronto, está feito. Agora, a parte boa é que no mundo normal, nós vamos ter que fazer 1 bilhão de caminhadas para voltar para casa. Aqui não, nós só fazemos assim, ó. Vem aqui rapidões, 5 areias e voltamos para casa. Está ficando de noitinha já, dá para a gente aproveitar e dormir já. Ah, não, está ficando de dia, olha o galo cantando. Acorda, villager. Você não viu o cara gritando, não? Acorda. Tadinho. Ah, não está de noite? Ué, está bom, vai, mais 5 minutinhos, está bom? Depois você tem que ir para aula, villager. Sim, agora o villager virou o meu filho, gente. Isso, vai para aula, vai para aula. Prontinho, pega os vidros aqui, as obsidian aqui, estrelinha do nether e sinalizador. O único problema agora vai ser ligar ele, a gente não tem minério o suficiente. Aí eu tenho duas opções. A primeira é a gente farmar esmeralda aqui com nossos amigos villager, que eu acho que vai dar um certo trabalho levando em quantas coisas que eles trocam. E a outra é fazer um bico de ferro ou de ouro com o nether. Eu acho que um de ferro vai ser melhor. Então, vamos minerar. E olha só que curioso, como eu tenho um nível de metalurgia até que alto, eu coloquei um pack de ferro para esquentar e estou esperando aqui. Mas, veio 11 extras. Aqui também? É, ó, um pack aqui e veio 9 extras. Bem legal, né? Dá para ganhar mais minério do que eu já esperava, então. Bando demais, né, villager? Bom, deixa eu esperar aqui. Boa tarde, Enderman. Ah, tchau. Tá bom, né? Seguinte, eu peguei as coisas o suficiente para a gente fazer um beacon de nível básico. Assim. A minha ideia era ou pegar regeneração ou resistência, mas nenhum dos dois dá nesse nível. Então, vamos fazer mais um nível de blocos. Calma aí. Tá, consegui mais alguns blocos que vai ajudar a gente nisso. Mas, como vocês podem ver, vai faltar 7 blocos. Vamos resolver isso. Prontinho. E resistência. E por algum motivo que eu não sei, a gente bloqueou várias coisas com isso. Bom, agora tendo resistência e tirando essa armadura aqui, a gente vai receber pouquíssimo dano comparado a antes. Se eu equipar um escudo, eu vou ganhar bônus de resistência com extra armadura de ouro também. Agora é só pegar uma fogueira e basicamente ficar nela. Com isso de uma forma devagar, porém efetiva, a gente vai tomar dano, vai comer o nosso pão e vai recuperando vida aos poucos. Obviamente, do nada, eu vou ficar com pouquinha vida, mas ainda vai ajudar. Bom, agora é isso. Eu vou formar muita, mas muita resistência. E, bom, agora eu acho que eu posso... Ah, eu ia quebrar o beacon, mas na real não tem o porquê não. Mas, digamos que... Tchau, armadura. Agora tá na hora do Lajota PVP dar um upgrade. E agora vamos usar, finalmente, a nossa armadura de Ultimate Elite. Mano, olha como combina com os nossos escudos. A gente simplesmente tem pulo duplo, velocidade e o efeito de todas as armaduras. Basicamente, se a gente for pro Nether agora, mais ou menos assim, e estarmos na fortaleza do Nether, a gente pode pular de uma altura alta e não levar dano. A gente pode pisar nessa lava. Ah, a gente tem a botinha que transforma ela em magma, né? Que, por sinal, agora eu posso tirar. Ah, eu posso usar a botinha da velocidade, porque agora eu posso pular na lava e andar sobre ela. Sem usar o artefato. Ah, esqueci, eu sou uma aranha, então eu posso escalar uma parede. Olha o dano que esse porco zumbi me dá. Quebrou todos os meus escudos. E com muito esforço ele me dá um coração de dano. Ah, e eu derrotei ele numa só. Isso porque eu utilizo um artefato que quanto mais eu apanho de um mob, mais dano pra ele eu levo. Senão nem dano eu ia estar levando. Aqui tem o esqueleto do Wither. Se ele me atacar, amigo, aqui, ele me dá dano, mas eu não levo o efeito de Wither. Agora, o porquê eu não consegui quebrar esse bloco aqui, eu não sei, na realidade. É a picareta, talvez? É, a picareta é tão rápida que não dá. Ah, eu esqueci de falar. Eu posso olhar no olho do Enderman. Ele não fica bravo. Bom, acho que vocês entenderam, né? Basicamente, vantagens é o que não falta. A única coisa que essa armadura não nos permite é voar. E aí que entra o olho de tomar um dragão. Mas já que eu vou tomar um dragão, eu não vou tomar um dragãozinho qualquer. Eu vou tomar o dragão mais forte e perigoso de todos. E pra isso, a primeira coisa que eu vou precisar é de muita carne cozida. Porque é o item que a gente vai entregar pra ele. Esse dragão poderoso que a gente vai domesticar, parça, funciona assim. A gente primeiro tem que derrotar ele. E quando ele estiver fraco, a gente mostra respeito pela batalha entregando comida. Obviamente, eu vou levar o parça comigo, né? O parça não vai lutar com ele porque eu não quero que o parça se fira. Mas, vai ser legal. Bom, vamos começar pegando as carnes. Bom, esse dragão, por algum motivo que eu não entendo, ele gosta muito de comer carne cozida. Olha, vai, então. Carvão, uma fornalha e carne, né? Peraí, na real, o nosso sistema de baú, ele tem um chunk loader. Que deixa a nossa base 24 horas carregadas. Vem pra cá, parça. Então, na real, o mais inteligente seria colocar as carnes pra esquentar essa fornalha aqui e largar, né? Então, agora é só achar muitas, mas muitas vaquinhas. Só que tá de noite, pra gente não passar perto. Não que eu vá passar perto pros monstros agora, né? Mas só pra não ficar nada me atrapalhando, vamos dormir e a gente vai te dia. Uma coisa que eu notei é que agora que a gente tá com tanto nível de agilidade, essa armadura boa, é que a gente simplesmente tá mais rápido do que andando de cavalo. Ou do que andando em cima do nosso parça aqui, né? Que dá pra montar nele também. Vamos enfrentar esse dragão pra ver como a gente tá se lidando com isso agora? Ah, foi fácil. Depois dá pra gente fazer uma katana de naderita, pra dar pra pensar, né? Sobram umas naderitas no baú. Eu não sei da ideia. Vamos fazer assim. Tá vendo alguma vaca, parça? Olha isso, eu acho que é um ladrão. Ele estava atrás de uma árvore aqui andando do nada. Ele não pegou nada, meu. Parça? Que estranho. Ali, ó, ali tem uma vaca. Olha, esse dragão poderia aceitar comer outro tipo de carne, né? Ah, aqui é perto de casa, essa árvore que a casa é pra lá, ó. Dá pra ter um baú por aqui? Nossa, mas só tem traia no baú. Ó, mais um. Aí ele não dropa nada mesmo. Por sinal, eu acabei de ouvir várias explosões. Porém, eu não imagino que possa ser nem aonde. Pô, mas ali tem um portal e pode ter alguma relíquia, pelo menos. É? Tem não. Bom, sinto eu que coisas boas estão pra vir, porque a gente tá num bioma roxo e roxo é a melhor cor do mundo. Nossa, facilmente podia morar aqui, né? Se eu soubesse desse lugar, eu tinha feito a nossa casa aqui, com certeza. É tudo muito mais roxo do que deveria ser, assim que eu gosto. Olá, vaquinhas. Olha, já temos um pack quase de carne. Eu acho que não precisa de mais não, na real. Ô, mas sério, que lugar lindo. Bom, parça, vamos pra casa. Será que o parça vai vir também? Ah, o parça veio, só que ele ficou aqui fora, ó. Qual é, parça? Tá, vamos dividir as carnes em dois. Consegui mais uma no caminho. Bom, pode ficar brincando aí, então, parça. Agora, você tem que esperar esquentar todas essas carninhas e ir caçar o dragão. Bom, agora que já temos todas as carnes esquentadas, que é bastante, por sinal, vamos fazer umas barrinhas de ouro, fazer uma netherite, fazer um graveto com linha, pra virar uma katana, pra depois virar uma katana de netherite. Agora, a gente tem a espadona top. Próximo passo é deixar o parça aqui, porque como a gente vai atrás de um dragão super selvagem e perigoso, não vale a pena levar ele, porque existe o risco dele morrer. Agora, é só a gente encher alguma montanha alta e ter sorte. E isso vai demorar. Bom, eu tenho duas notícias. A primeira é que a gente achou uma mansão. A segunda é que ele tá pegando fogo. Eu ia pra mansão, mas já que ele tá pegando fogo, só pode significar uma coisa. E essa coisa é dragão. Eu já encontrei alguns tipos de dragão no caminho, mas não era o que eu tava procurando. Vamos ver se agora a gente vai ter a grande sorte. Tá? Ele destruiu alguns mobs. A gente tem que seguir o raço de fogo, né? Que é pra onde ele vai tá. Ó, tem um dragão ali pegando fogo, mas não é aquele. Eita, ele foi até derrotado. Ele é um dos dragões mais fortes, por sinal, tá? Aquele que foi derrotado. Ali, ó. Vem cá, medroso. Brota aí. Vem, PVP. Vem, vem se tiver coragem. Cola aí. Ah, ele veio. Boa. A parte boa é que graças a minha super armadura, eu não levo dano pra fogo. E agora começa a minha batalha contra o dragão mais forte. Você pode tentar o quanto quiser jogar fogo em mim. Você não vai me afetar. Derrotamos. Simplesmente derrotamos o dragão mais forte. E agora, após dar umas carnes pra ele, nós domamos o dragão mais forte. Olha a barra de vida dele. Pra vocês terem ideia, esse dragão tem muita mais vida do que eu e força. Se eu não tivesse com a melhor armadura de todas, eu nunca ia ser capaz de chegar perto dele. E agora, com a nossa incrível força, a gente derrotou. Podemos voar até a nossa casa. E olha aquela mansão ali. Vamos tacar um foguinho, né? Por que não, né? Agora, a gente tem um dragão de fogo o mais forte de todos. Então, testar, né? Só pra ver. Vai, dragão. Taca fogo em tudo. É. Agora, finalmente, eu acho que a gente é a criatura mais poderosa desse mundo. Não existe nada que a gente não tenha ou que a gente não possa fazer. Olha a nossa força. Bom, a nossa casa tá 2 mil blocos daqui. Vamos ver quanto tempo demora pra gente chegar nela voando agora. Olha o barulho das asas do nosso dragão. Podemos voar acima das nuvens, planar. E também, obviamente, podemos tacar fogo enquanto a gente voa. Mano, esse é o jeito mais rápido de andar. Sur-re-al. Domamos um dragão de fogo. Agora, já podemos começar a ver a nossa casa. Bom, vamos botar nosso dragão no nosso jardim, né? Por que não? Olha o nosso dragão batendo nele pra gente. Pronto. O dragão sentado, parça aqui. E é com isso que eu declaro que nós somos os mais fortes do Minecraft medieval. Muito obrigado pra quem viu até aqui. E essa série acaba agora.